Fala galera, tranquilo, beleza? Amiga falando aqui, galera, nesse vídeo de hoje a gente vai ver, fazer um unboxing, análise e review dele Um novo fone de ouvido Bluetooth, que pode ser um bom custo-benefício pra quem tá procurando um bom fone de ouvido Bluetooth E quem que é esse cara, galera? A Huawei tá lançando o Freebuds SE2 E é um fone de ouvido que tem boa duração de bateria, boa qualidade de áudio, tem certificação IP54, é resistente a poeira, respingo de água E de começo é isso, esse cara que a gente vai ver no vídeo de hoje, se gostar pode deixar o like e se inscrever no canal também Muito obrigado pela presença de sempre, vamos lá Muito bem, galera, tá aí a caixa dele, caixa bonita, tem alguns destaques aqui na parte de trás, ó, Huawei Freebuds SE2 Então, galera, já vou abrindo aqui, enquanto isso eu vou falando pra vocês, tá? Tecnologia do Bluetooth de comunicação aqui é o Bluetooth 5.3, uma das versões mais atuais da tecnologia Bluetooth Tem melhor comunicação, é menos latência de comunicação, menos atraso e menor consumo de bateria Ô, louco, meu, bonitinho esse estojinho dele aqui, ó É um branco, mas, sei lá, até estranho de ver, né? Pra mim aqui, olhando a caixa, a caixa era branca Agora com o estojinho aqui, eu já não acho que é branco, ó, é um estojo com branco meio azulado, parece, né? É bem liso, parece um white piano, é aquele branco com aquele acabamento bem brilhoso, só que ele tem um toque que é emborrachado, assim, até Não digo emborrachado, mas ele é bem aderente Não desliza tanto quanto eu pensei que seria, olhando assim com esse brilho aqui, ó Ele agarra bem, né? Tem o aula aqui bonitinho Na parte de baixo, aqui a gente tem um lightzinho, ó, quando abre o estojo, liga a luzinha verde E esse fone, ele tem pareamento rápido, galera Vai fazer previamente, óbvio, a gente vai parear com o celular no Bluetooth Toda vez que abre o estojo, já abre aqui pano Já vai ligar com o celular que foi pareado previamente Na parte de trás, liso Embaixo, USB-C pra carregamento O que mais chega na caixa? Cartão de garantia Guia de uso E o cabo USB Com ponteiro USB-A e ponteiro USB-C Pra fazer o carregamento, ó Falando de carregamento Carregando o fone por 10 minutos A gente tem 3 horas de duração pra escutar música E com uma carga em 100% os fones aqui A gente tem até 9 horas de duração de bateria E isso aqui é 9 horas de duração de bateria Com a bateria interna aqui dentro do fone, tá? Agora, usando a bateria interna que tem aqui no case de carregamento Aí tu vai levar pra trabalhar durante o dia Daí tu vai carregando No total Dá uma carga aqui Depois tira de novo Usando essa bateria aqui do case O total de duração de áudio que a gente pode escutar É de até 40 horas Tudo isso? Ou seja, tu vai escutar as 9 horas aqui Vai gastar a bateria Bota no case Vai dar a carga 100% Usa mais 9 horas Bota no case de novo Pá 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 Mais 9 horas Então chega até 40 horas de duração Pra tu escutar a música, o podcast O que tu bem entender Show, né, galera? Vou deixar um pouquinho mais perto de vocês aqui Vou colocar o fone um pouquinho mais perto aqui pra vocês verem O design aqui é bem sóbrio, né? Não é de chamar muita atenção E tem os controles por toque na lateral aqui Pá pá Pra pausar, tocar música Comentar volume Atender chamada Aqui na parte de baixo tem os terminais de carregamento Que vai encostar lá no case embaixo E é isso Fone bonito Legal, né? Aqui em cima tem furação Muito provavelmente é do microfone E é isso aqui Essa certificação IP54 É a certificação dos fones, tá? E eles tem a resistência Contra poeira E contra respiro de água, tá? Pra parear a gente pode fazer o pareamento via bluetooth normal Mas também dá pra usar o app E o aplicativo da Huawei O AI Life Pareando, galera Foi Aí ó Já abre as opções aqui que a gente tem Aqui ó Já consigo ver o nível de bateria Dos dois lados dos fones, né? Os dois fones E a bateria do case também A gente tem a parte de equalizador Posso configurar algum perfil aqui Controle de gestos Ah, vou dar dois toques no esquerdo Dois toques no direito O que eu vou querer fazer com isso? Então tá aí, tá pareado Vamos botar Tô gripado Vocês já devem ter notado, né? É falta de remédio Vai escutar uma musiquinha aqui Bem bom Essa é a parte que infelizmente Não dá pra passar pra vocês, né, galera? Seria legal, né? Se a gente tivesse tecnologia pra Vocês terem a mesma sensação de audição que eu aqui Mas beleza Tá tocando musiquinha Fica bem firme Fica bem firme Gostei muito, galera Gostei, gostei Ninguém perguntou Mas eu testei aqui Escutando Love Like This Design Não vou me tirar não, cara É que ela é bem rapidinha Tem uns batidão grave assim Legal de ver Aham Sim Eu até deixei configurado o preset com aumento de graves E eu gostei mesmo Dá um grave legal Aí o que eu sempre falo, tá, galera? Não sou perito em áudio Em graves e médios agudos E tons E o escambau todo Eu dou a minha opinião como usuário comum Que bota um fone de ouvido E vai conseguir dizer Ah, esse aqui é pior que esse Esse aqui eu gostei mais E tudo mais Então assim Eu sinto grave Uma batida nítida De grave Às vezes eu testo um outro fone E eu vejo que o som ele é mais médio Aquele grave ele Ele se mistura um pouco com a voz Não é aquela coisa que dá o boom É aquela coisa de fundo E aqui tá legal mesmo Gostei bastante de áudio Qualidade de áudio muito, muito, muito boa Agora começou o Whitey Versand Posso usar aqui, rapaz? Daqui a pouco eu vou estar dançando assim Pum O maluco é bravo Legal, galera Gostei bastante Estojinho ele é bem discreto, né? Fácil de botar no bolso Botar dentro da bolsa Na mochila Qualquer canto Bacana É isso, galera Pelo que eu vi agora Em lançamento ele tá custando 199 reais Eu diria um valor intermediário, né? Porque eu já vi fone disso aqui Que é muito mais caro É um valor de entrada intermediário Qualidade de acabamento é boa A qualidade dos fones O plástico aqui O acabamento também É a emenda que tem aqui Das partes de plástico Não tem rebarba É um acabamento bem legal A telinha aqui também É onde sai o falante, né? E leva lá pra dentro do ouvido É bem acabado mesmo O desenho todo Gostei Recomendo Com certeza E é isso Pro vídeo de hoje, galera Rápido, simples e fácil É um fone de ouvido Afinal de contas No mais, é isso pro vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham curtido Se gostou Deixa o like Se inscreve no canal Se ajuda a nossa turma MW Informática E pra quem se interessou Quer conferir também Vou deixar o link desse fone Aqui embaixo Na descrição do vídeo de hoje Obrigado pela fone de sempre, galera É isso aí Valeu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri